A cada dia que passa, eu vejo que as coisas mudam Meu nome tá bem falado, na boca das vagabundo eu faço Feliz as piranha que fecha com a nossa tropa Que gasta nosso dinheiro, mas fortalece com a xota 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 Quer beber, então bebe Quer fuma, escanta, fuma Pus maloca, pus maloca Vem, vem joga, 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 joga Jogando a bunda Pus maloca, pus maloca Vem, vem jogando a bunda Quer beber, tu bebe Quer fuma, escanta, fuma Pus maloca, pus maloca Vem, vem jogando a bunda Pus maloca, pus maloca Vem, vem jogando a bunda Quer beber, 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 beber Quer beber, tu bebe Eu fumo mais cana que fuma, pros maloca, pros maloca Vem jogando a bunda A cada dia que passa, eu vejo que as coisas mudam Meu nome tá bem falado, na boca das vagabundo eu faço Feliz as piranha que feste com a nossa tropa Que gasta nosso dinheiro, mas fortalece com a xota 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 Quer beber, então bebe Quer fumo mais cana que fuma, pros maloca, pros maloca Vem, vem joga, 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 jogando a bunda Pros maloca, pros maloca Vem, vem jogando a bunda Quer beber, tu bebe Quer fumo mais cana que fuma, pros maloca, pros maloca Vem, vem jogando a bunda Pros maloca, pros maloca Vem, vem jogando a bunda Quer beber, 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 beber Quer beber, tu bebe Eu fumo mais cana que fuma, pros maloca, pros maloca Jogando a bunda Ah, 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 ah